Moçada do BDM, é isso aí, eu estou aqui pessoal na casa do meu pai, cheguei agora, na casa dos meus pais, e eu vi que o espelho da Garbosa estava meio balançando, então vai uma dica agora do BDM, aquela dica top, se o espelho retrovisor da sua Hiluxinha, Garbosa, que é frouxo, está vendo, deixa eu mostrar aqui, olha como ele está balançando, espelho retrovisor da Hilux, modelo Garbosa, balançando, você vem aqui com a chave Phillips, aqui embaixo, tem um parafuso, você coloca ela, encaixa ela nesse parafuso e aperta, pronto, ó, zero, e aí, dica de ouro do BDM, dica de um milhão de dólares, vamos ver o outro, e já vamos dar um talento, olha o caminhão do meu pai, ele que eu falei para vocês, ó, caminhoneiro a vida toda, aquele pé de Goiaba ali é da minha mãe, esse pé de Goiaba, ele está Goiaba o ano inteiro, vamos ver aqui esse outro aqui, então confere nele, até um buraco embaixo, você vai e dá só uma apertada, olha aí senhoras e senhores, que dica top, firmou, e o outro, filmou também, eu não vou me, não vou me filmar, porque eu estou sem camisa, falou, já se inscreveu no canal, já deu like no vídeo, compartilha suas redes sociais, enquanto descansa, carrega a perna, estou aqui de folga, na casa dos meus pais, estou fazendo vídeo para vocês, isso aqui é uma consideração com os inscritos, não galera, valeu, Águia Auto Mecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí